Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a este canal que fala sobre museus, história e o século XIX. Eu estou com esse bando de roupa porque hoje é uma homenagem. Nós vamos falar sobre Eufrásia Teixeira Leite, uma das mulheres mais famosas brasileiras do nosso século XIX. É claro que depois que eu vier a gravar novas cenas, eu já não vou estar mais com essa roupa porque não tem como fazer tudo isso aqui agora. Então depois eu tiro e venho com novas cenas. Eu estou com essa roupa porque não tem como fazer tudo isso aqui agora. Sim, eu poderia ter começado com qualquer música de época para falar sobre Eufrásia Teixeira Leite, já que é uma mulher do século XIX. Mas não, eu escolhi essa música porque eu acho que combina demais. Ela é uma das mulheres mais famosas do nosso século XIX aqui no Brasil. Porque ela foi um ponto fora da curva. Como assim um ponto fora da curva? Resume aí pra mim antes do vídeo começar. Resumo? Bom, Eufrásia Teixeira Leite é uma mulher da elite do século XIX, que nunca se casou, nunca teve filhos. Embora tenha tido um romance aí com o nosso galanzão do século XIX, o Joaquim Nabuco, por 14 anos, tá bom? Herdou uma fortuna muito grande e aí é que vem o pulo do gato. Ela samba na cara da sociedade porque ela conseguiu multiplicar por 10 a herança que ela ganhou. Eu costumo dizer que Eufrásia é rica por herança e milionária por talento. Quem não gostaria, né? Além disso, Eufrásia deixou toda a fortuna dela para a população de vassouras, tá? E demais instituições de caridade que existiam na cidade. Então, gente, pra falar sobre Eufrásia, a gente tem que ir para o início. E o início é falar sobre poder, influência e, obviamente, dinheiro. Agora, pergunte-me você, e da onde que veio tanto dinheiro? Bom, eu acho que vocês conhecem todos os ciclos econômicos que o Brasil passou, não é? É claro que esses ciclos econômicos que eu vou citar para vocês, eles são os da agroexportação. Mas nós tínhamos sim um mercado interno, havia sim produção feita para o mercado interno. O primeiro grande ciclo econômico mesmo é o da cana-de-açúcar no Nordeste Brasileiro. Lá pelos séculos XVI e pelos séculos XVII. E aí você me pergunta, Ah, então no século XVIII e no século XIX, no Nordeste Brasileiro não plantava mais cana-de-açúcar, não? É óbvio que plantava, planta até hoje. Não pensa que parou um ciclo para começar outro, não. A professora é analista de Bagé e a professora de Bagé. O que eu estou falando é do período de auge. E depois desse, no século XVIII, já, na verdade, né? No finalzinho do XVII, finalmente encontra um ouro... Aê! Finalmente encontra um ouro na região das Minas Gerais, aqui no Brasil. E aí nós temos aí basicamente um século de mineração. Ah, então não tinha cana-de-açúcar, não tinha isso, não tinha aquilo outro. Claro que tinha tudo. Estou falando para vocês que o produto mais exportado, O que gerava mais riqueza a Portugal, né? Que Portugal era a nossa metrópole, é o ouro que era extraído de Minas Gerais. Por sinal, bastante, viu, gente? Outra coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte. Ah, cana-de-açúcar no Nordeste Brasileiro não tinha mais cana-de-açúcar em lugar nenhum. É claro que tinha! Rio de Janeiro tinha várias fazendas de cana-de-açúcar e engenhos de cana-de-açúcar. E depois do ciclo do ouro, que eu falei para vocês no século XVIII, Ele, ao final do XVIII, ele já vai decaindo. Por que ele vai decaindo? Porque o ouro encontrado em Minas Gerais, o primeiro ouro encontrado, Ele era ouro de aluvião. Tia, o que é ouro de aluvião? O ouro de aluvião, gente, é esse ouro que você praticamente tropeça nele, tá? É um ouro que está na superfície, Você pega e minera, pega os rios com a bateia, Você minera a terra que está ali, minera passando na peneira, Vai saindo a areia e vai ficando, e as pedrinhas, e vai ficando ouro. Às vezes, pepitas de ouro é um ouro de mais fácil, você encontra mais facilmente, tá? É óbvio que esse ouro foi acabando, né? Com o tempo, né? Isso não podia durar muito tempo. Durou aí algumas décadas. E depois, você me pergunta, Ai, o ouro de Minas Gerais acabou. Não acabou! Até hoje tem minerador em Minas Gerais. Então, vocês não veem aí a Vale fazendo desgraça, né? Fazendo benfeitoria, fazendo muita desgraça. Até hoje. Tem ouro, sim, em Minas Gerais até hoje. Assim como tem outras coisas. A Vale, uma das coisas que a Vale mais gosta é minério de ferro, tá? Minas Gerais é rica em vários minérios. Mas, é um ouro que você não encontra tão facilmente, tá certo? Você agora precisa de... O que você precisa agora? Você precisa de um bando de escravo, que era o que você tinha, Pra conseguir tirar o ouro de aluvião, trabalhando ali na beira do rio? Não. Agora você precisa de tecnologia. E tecnologia envolve o quê? Envolve dinheiro, envolve pesquisa, envolve maquinário mais pesado, né? Aí fica mais difícil. Aí não é todo mundo que consegue ser minerador. Já não era. Já não era que você precisava ter bastante escravo, Pra você conseguir tirar uma quantidade boa de ouro. Agora, você precisa ter outras coisas. Então, a gente pode dizer que a mineração no Brasil sofreu um certo período de declínio ao final do 18 e no início do 19. Tava saindo menos ouro de Minas Gerais. E a história do café no Brasil, ela é interessante. Ela também chega aqui no Brasil ao final do século 18, as primeiras mudas, tá? Chega aqui no Brasil ao final do 18. Ela, a princípio, é plantada o café até na cidade do Rio de Janeiro mesmo, Nas encostas de Santa Tereza e tal. O pessoal foi levando pros interiores do estado do Rio de Janeiro o café. E foi ali que o café foi se adaptando melhor. Em que região do Rio de Janeiro? No Vale do Paraíba. O que é Vale do Paraíba? Gente, tem um rio que se chama Rio Paraíba. Rio Paraíba do Sul. Todas as terras que ficam ao longo do Rio Paraíba se chama Vale do Rio Paraíba. Não corre só no Rio de Janeiro. Ele corre também em São Paulo, tá? Ele avança por São Paulo. Então, nós temos o Vale do Paraíba Fluminense. E nós temos o Vale do Paraíba em São Paulo. Então, as primeiras fazendas de café que deram grande sucesso são as do Vale do Paraíba Fluminense. O negócio foi gerando tanto lucro, tanto lucro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, né? Gradativamente. A gente pode dizer que a partir de 1820, 1830... Pô, 1840 já tinha... 1850, olha! O auge do café. A região do Vale do Paraíba Fluminense, cheio de barões no café. A gente vai contar essas histórias todas pra vocês. Gerando muito lucro, gerando muito dinheiro. E aí, 1860 ainda é bastante. Aí, já em 1870 já não é tanto. 1880 também já vai menos. 1890. Por quê? Porque a região do Vale do Paraíba Fluminense já estava esgotada. O solo já estava esgotado. Mas o que os fazendeiros iam fazendo? Eles iam migrando, né? Então, depois a região do Vale do Paraíba Paulista, né? Que eu falei pra vocês que o Rio ia se estendendo. Foi plantando café também. Então, em São Paulo foi crescendo café. E depois, já no final do 19, sobretudo no início do 20, o Oeste Paulista, o Oeste Paulista fica longe dessa região do Vale do Paraíba Paulista. Fica longe. Porque lá no Oeste Paulista, que tem a terra que vocês conhecem, como vocês viram na escola, como terra roxa. Na verdade, a terra não é roxa. Ela é vermelha. É porque os imigrantes italianos falavam terra rossa. Rosa. Rosa. Italiano vermelho, né? Parece roxa em português. A pessoa chama de terra roxa, mas não é uma terra vermelha, que é uma terra muito rica. O café ali bombou no Oeste Paulista. E as fazendas aumentaram muito. E nós fomos. O Brasil foi, no século 19, no início do século 20, o Brasil foi o maior exportador de café no mundo inteiro. Tá? Então, algumas pessoas, neste nosso lindo país que vocês conhecem, ficaram podres de rica. Algumas dessas pessoas são quem? A família de Eufrase Teixeira Leite. Né? Dei essa volta toda pra gente falar a origem de Eufrase Teixeira Leite. Eufrase Teixeira Leite, minha gente, ela é neta, tanto por parte de pai, como por parte de mãe, ela é neta de barões do café. É sinal que ela já tinha dinheiro, né, gente? Vocês conhecem aí a Betina? A Betina que colocou 1.500 reais na conta dela, hoje em dia ela tá com um milhão e não sei quanto? Então, gente, isso é mentira. E o que é interessante sobre a região do Vale do Paraíba Fluminense, é que se vocês pegarem o brasão da cidade de Vassouras, vocês vão lá ver uma frase escrita em latim, que, assim, eu diria que tem uma falta de modéstia muito grande, sabe? A humildade ali passou longe. O que que diz o brasão de Vassouras? Diz o seguinte, o progresso do Brasil muito me deve. Pô! E aí você pensa, essa falta de modéstia aí, ela tem fundo de verdade ou não tem? Tem, tem fundo de verdade, gente. É porque a riqueza gerada pelo café no século XIX, no Vale do Paraíba Fluminense, depois em São Paulo, ela promoveu no Brasil, porque o Brasil já era independente, não era? Antes, quando eu falei pra vocês dos outros ciclos econômicos, que geraram muito dinheiro, falei pra vocês do açúcar, falei pra vocês da mineração, mas a gente era colônia de Portugal, né? Agora, o ciclo do café no século XIX, a gente já é independente. Então, toda essa riqueza que é gerada nesse ciclo, ela fica no Brasil. Por mais que você fale, ah, mas ela fica de forma centralizada, sim, eu sei, mas essa centralização de renda, ao menos há dinheiro, e isso provoca transbordamentos. Que tipo de transbordamento que isso gera? Por exemplo, as ferrovias no Brasil muito devem à produção de café. As primeiras indústrias que surgem no Brasil surgem por causa da acumulação do capital do café. A cidade de São Paulo, por exemplo, ela era bem acanhadinha, viu, gente? Uma cidadezinha, ó, simplesinha mesmo, tá? Foi a riqueza do café que fez com que a capital daquela província, a província de São Paulo, fosse se transformando, e São Paulo é o que é hoje em dia por causa do café. Então, vocês sabem que o sobrenome da Ufrásia é Teixeira Leite. Quem são esses Teixeira Leite? Quando eles chegaram na região de Vassouras, a gente pode dizer que o primeiríssimo de todos é um certo tio chamado Custódio. Custódio Ferreira Leite. Custódio Ferreira Leite, ele era um militar. Lá pelos idos de 1815, 1816, 1800 e pouco, quando a família real portuguesa já tinha vindo pro Brasil, né? Já tinha havido lá as guerras napoleônicas, Napoleão já tava querendo invadir Portugal, e a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808. Vocês sabem disso. Dom João VI, Carlota Joaquina, o filhinho deles, o Pedro, que um dia veio se tornar Dom Pedro I, mas havia já desde o período colonial uma estrada que levava a mineração, o minério, né? O ouro de Minas Gerais até o Rio de Janeiro. Tanto os senhores como os escravos. Pensem, esse caminho era feito a pé. Os escravos que vinham da África naqueles navios negreiros, passando dias dentro daquele navio, naquela situação absurda, depois eles tinham que ir andando até Minas Gerais, até Ouro Preto, até Mariana, até São João del Rei, até Sabará, andando, um amarrado no outro pelo pescoço. Um trecho da estrada descia em Paraty, de Minas, ele descia em Paraty, esse é chamado Caminho Velho das Minas. E depois eles resolveram fazer um caminho novo, que pega, lá em Minas Gerais, é o mesmo caminho, tá? Mas a descida, num determinado ponto, você desce para a cidade do Rio de Janeiro. Acharam melhor depois, a gente pode explicar isso tudo com calma depois. É outro vídeo. Aqui a gente está falando de Eufrase, eu não consigo, não consigo enxergar nela, porque é muita, muita coisa por trás. Ninguém é o que é sozinho, né? Todo mundo é um acúmulo, um acúmulo de histórias, né? Ninguém se faz sozinho. Então Eufrase, a É o que é, porque outros foram antes dela. Mas, lá pelos idos de 1816, o Dom João VI queria que fosse feita uma nova estrada que ligasse a Minas Gerais por outros caminhos, tá? Que passasse ali pela região do Vale do Paraíba Fluminense. E o nome dessa estrada se chama Estrada da Polícia. Sim, Estrada da Polícia, foram militares que fizeram, né? Foi a intendência de polícia do Rio de Janeiro que se empenhou muito nessa estrada. Um dos militares que participou dessa construção dessa estrada, quando eu falo construção, eu falo de gerenciamento, de dar ordens, porque a maior parte de quem botava a mão na massa nesse Brasil era o quê? Eram os negros, eram os escravos, né? Mas um dos brancos que participou, um dos militares brancos que participou da construção dessa estrada de gerenciamento é o Custódio Ferreira Leite e é um militar e ele veio de Minas Gerais. Custódio, minha gente, ele era irmão de uma certa Francisca Bernardina do Sacramento Leite Ribeiro. Demais o nome dela, né? Coloca aí Francisca Leite Ribeiro, tá? E essa moça, essa Francisca Leite Ribeiro, ela era casada com um certo Francisco José Teixeira. Eles tiveram vários filhos como também era comum no século XIX, lá, né? O Custódio Ferreira Leite ele falou pra irmã assim Ô, Francisca, você tem 11 filhos aí que tem o marido, né? Alguns deles são meninos, na verdade eram vários que eram meninos, né? Deixa eu levar os meninos aí comigo que eu tô precisando de menino. E aí o Custódio levou vários irmãos Teixeira Leite. Por que Teixeira Leite se o nome da mãe é que era Leite e o nome do pai é que era Teixeira? Né? Por que que não ficou Leite Teixeira? Que normalmente é o nome do pai que vem por último, né? E o nome do pai era Teixeira. É porque no século XIX, gente, porque século XIX rende muito pano pra manga. Olha quanta coisa que o Ponte tá falando aqui me aprofundando mais. É porque no século XIX ainda não havia uma normatização de como dar nomes aos seus filhos, tá? Ainda não tinha, ainda não tinha um... não tava normatizado que primeiro é o nome da mãe e o sobrenome da mãe e depois o sobrenome do pai, não. Era livre. Você podia montar do jeito que você quisesse. Inclusive vários nomes não se repetiam. As crianças ficaram, essas várias crianças se tornaram Teixeira Leite. Custódio levou consigo quatro sobrinhos a princípio. A princípio foram quatro. Outro sobrinho, que é justamente aquela pessoa que vai vir a ser o pai da dona Eufrasa Teixeira Leite, não foi a princípio com o tio Custódio, não. O tio Custódio já tinha levado tantos sobrinhos com ele que a família pensou assim, não, deixa, deixa, deixa que esse outro rapaz aqui, a gente envia ele pra São Paulo pra ele fazer faculdade de Direito. Então, outro sobrinho, o rapaz Joaquim José Teixeira Leite, guardem esse nome, que Joaquim José Teixeira Leite é o dono da Casa da Era, é o pai da Eufrasa, tá certo? Joaquim José Teixeira Leite não foi com o tio na primeira leva, pois a família enviou para São Paulo a fim de estudar na faculdade de Direito. Os mais novos da família, o Carlos Teixeira Leite e Custódio Teixeira Leite, também se mudaram para Vassouras anos mais tarde. Eles não se detiveram apenas na abertura da estrada. Também adquiriram terras e mudas de café. Esse processo se assemelha muito ao que já havia ocorrido na abertura de outras estradas no Brasil. Tem uma pesquisadora brasileira, uma historiadora chamada Márcia Mota, que ela já pesquisou esse processo de abertura de estradas no Brasil, tá? Tanto no período colonial como posteriormente no século XIX. E ela comenta que isso é um fenômeno comum. Aqueles que abrem estradas pelo Brasil costumam ficar com as terras ao longo dessas estradas, né? Não todas as terras, mas muitas, muitas terras. Como afirma Márcia Mota, a abertura do caminho novo para Minas Gerais, aquele caminho novo que eu falei pra vocês que havia um caminho velho que ia pra Paraty e depois houve um caminho novo, né? Ela já analisou que na abertura do caminho novo o processo semelhante aconteceu. Então é óbvio que depois quando foram fazer uma outra estrada que é essa do caminho da polícia, a estrada da polícia, a mesma coisa aconteceu. Então olha o que que a Márcia Mota observou lá na abertura do caminho novo ainda no período da colônia brasileira. Como afirma Márcia Mota, a abertura do caminho novo para Minas Gerais, liderada pelo bandeirante Garcia Rodrigues Paz, ainda na passagem do século XVII para o século XVIII, ou seja, faz o tempo, tá, gente? Iniciou um processo de disputa pelas terras localizadas ao longo de seu percurso, muitas das quais se tornaram posse de parentes do bandeirante Garcia. Ai, que bonito! Aí você pensa assim, gente, eu descendo, né, de uma família rica, não sei o que, lá lá lá. É óbvio que o processo de acumulação de riqueza nesse Brasil nosso é um processo que envolve, né, algumas coisas feias que já aconteceram na história desse país, não é mesmo? De maneira similar, os irmãos Teixeira Leite se dispersaram pela região do Médio Paraíba, abriram muitas fazendas e com o tempo todos os Teixeira Leite acabaram se fixando em vassouros. Até mesmo o pai deu frase que eu falei pra vocês que foi estudar, primeiro foi estudar Direito em São Paulo, depois ele foi pra lá e disse, opa, vou morar aqui também, vou ganhar dinheiro aqui também, que café tá tirando dinheiro. Depois de algumas décadas de esforço e sucesso, quando já haviam adquirido grande riqueza e cabelos brancos, já, aquele tio custódio que levou os sobrinhos ganhou o título de Barão de Ayuruoca. E você aí que conhece, né, a região de Minas Gerais, vocês devem saber que pertinho do Rio de Janeiro existe uma cidade chamada Ayuruoca. O sobrinho Francisco José, um daqueles sobrinhos que foi na primeira leva com ele, que tinha, que conseguiu fazer, montar, né, uma fazenda grande que tinha muitos escravos chamada Cachoeira Grande, essa fazenda existe até hoje em vassouros, tá, gente? Cachoeira Grande. Vou mostrar imagens pra vocês aí, tá? Conseguiu o título de Barão de Vassouros. O sobrinho Joaquim José, aquele formado em direito, pai de Eufrásia, transformou-se em um próspero comissário do café e recebeu a designação de comendador. Ele era o comendador Joaquim José Teixeira Leite, o pai de Eufrásia. E até o pai dos rapazes, lembra que eu falei pra vocês, né, que o custódio era irmão da Francisca Leite? O marido dessa Francisca Leite, ele também migrou com a mulher dele pra região do Vale do Paraíba e também conseguiu fazenda, também comprou escravo, também começou a plantar café. Então até o pai desses garotos conseguiu o título de Barão, o nome dele era Barão de També. E o nome da mulher dele, ele obviamente ficou como Baronesa de També. Porque aqui nós temos dois quadros, um do Barão de També, Francisco José Teixeira, e da Baronesa de També. São os pais do Joaquim José. Eles enriqueceram por conta da exploração de ouro em Minas Gerais e vieram pra região atraídos pelos filhos que já estavam aqui fazendo fortuna com o café. Então isso, gente, é a família do pai Delfrado. Vocês viram quem é o pai dela? É um comendador de café. Um comendador de café é o quê? É alguém que faz a transação de venda de café. É alguém que desenrola a ida do café pro Rio de Janeiro. É alguém que vende o café pro exterior, tá? E muitas das vezes um comendador de café, ele além de ser um exportador de café, às vezes se envereda pelo caminho de banco, tá? Porque ele empresta dinheiro aos fazendeiros. E isso é o lado do pai. Vamos para o lado da mãe. A mãe Delfrázia, ela se chama Ana Esmélia. Ela era filha de Laureano Correia e Castro. Laureano Correia e Castro, ele é o Barão de Campo Belo. Então a família Correia e Castro se uniu com a família Teixeira Leite. E Laureano Correia e Castro, ele era dono da fazenda mais bonita de vassouras. Olha, gente, eu acho que ela dali a fazenda mais bonita de todo o Vale do Café, tá? Que se chama Fazenda do Secretário. Um dia eu posso contar pra vocês porque ela tem esse nome de fazenda do secretário, tá? Mas ela tem esse nome, inclusive tem uns Ss lindos no jardim que eles fizeram com plantas. Ah, tem um riozinho que corre ao longo da fazenda. Olha, o negócio é lindo. E uma coisa que era muito comum nessa época é o seguinte, comendadores de café costumavam se casar com filhas de plantadores, com filhas de fazendeiros. Por quê? Porque assim você unia a plantação com o empréstimo de dinheiro, com o fomento do café. E aí toda a riqueza do café ficava dentro da mesma família, tá certo? Então os casamentos, eles eram pensados dessa forma, né? Porque, veja bem, gente, quem é que casa por amor hoje em dia é a gente, né? A gente casa por amor. Naquela época não tinha essa história não, tá certo? Você até é casamento, é um empreendimento, tá? Você tem que saber com quem você tá se unindo pra você unir riquezas, né? Então, minha gente, eu falei pra vocês que a Eufrásia Teixeira Leite dos dois lados jorra dinheiro, né? Dinheiro que veio do quê? Do café. Agora, uma das coisas mais interessantes sobre a Eufrásia é a história do pai dela. Nós pesquisadores achamos que muito do que a Eufrásia é é por causa da criação que o pai deu a ela. Ele era formado em Direito em São Paulo. Então, ao contrário dos irmãos dele que eram grandes fazendeiros de café ali na região do Vale do Paraíba Fluminense, ele é um cara que estudou, né? Ele estudou, ele tinha luzes, ele tinha uma biblioteca enorme lá na casa dele em Vassouras, que é a casa da era. Coisa rara na época que os irmãos dele não tinham coisa parecida. Então, ele era uma pessoa ilustrada. Esses são os antigos moradores da casa, Anis Mere e Joaquim José Teixeira Leite. Ele era advogado e importante comerciante de café do século XIX, a época em que esse produto era o principal de exportação do Brasil. Nessa sala, ele se reunia com fazendeiros e comerciantes para tratar sobre o café. E o meu cômodo favorito da casa, a biblioteca do Joaquim José. Aqui existem cerca de mil livros e três mil jornais e revistas do século XIX. E é uma coleção bem interessante porque é muito variada. Ele era advogado, então parte desses livros são de direito e ele se dedicou também a trazer a estrada de ferro central do Brasil aqui para a região para escoar a produção de café. E por isso, muitos livros tratam desse assunto. Esse aqui, por exemplo, é uma espécie de guia prático da engenharia de ferrovias. Então, muitos volumes aqui dessa biblioteca são em inglês, em francês, em português, são clássicos da literatura, livros técnicos. Além disso, ele e a mulher dele, a Ana Isméria, o primeiro filho que eles tiveram foi um menino, mas esse menino morreu. E depois, as outras duas, né, os dois momentos de gravidez que a mulher dele nasceu, a Francisca Bernardina, a Chiquinha, e depois a última menina que nasceu foi a Eufrásia. Então, a gente pode dizer para vocês que o Joaquim José Teixeira Leite não teve filhos homens, né, então ele tinha muita riqueza, e ele sabia que essa riqueza toda iria passar para as filhas. E muito sabiamente, ele pensou, não, eu tenho que ensinar minhas filhas a como gerir o dinheiro, a como fazer dinheiro e a como gerir dinheiro. Ele tinha medo que elas fizessem maus casamentos, né, casamentos que o noivo viesse a gastar todo o dote que elas ganhassem logo de cara no casamento e perdessem todo o dinheiro. E depois, quando ele viesse a morrer muito tempo depois, gastasse não só o dote de início, porque veja, quando você casa, você ganha o dote, né, a filha ganha o dote para casar com alguém, que já é um, digamos que seja um adiantamento de herança, né, o dote é um adiantamento de herança, uma parcela grande da herança que você viria a ganhar, você já ganha de cara na hora que você casa. Vai para a mão do seu maridinho, tá certo? fica na sua mão, não. Mas estou dizendo para você que seu pai passa para o casal, né? Então ele achava que se o noivo fosse um noivo meio tapado, ele podia perder esse dinheiro. Tinha medo que as filhas fizessem maus casamentos, a gente acredita que é por isso que as duas não se casaram até a idade de 20 e poucos anos, né? Além disso, ele estava fazendo com que as meninas aprendessem a mexer com o dinheiro. Mas o que acontece, minha gente, é o seguinte, em 1871, quando Eufrase estava com 21 anos de idade e a irmã dela, a Francisca, estava com 26 anos de idade, as duas ainda eram solteiras com essa idade. A Eufrase tinha 21 anos de idade quando a mãe dela morreu e também não estava casada. E depois, gente, no ano seguinte, em 1872, o pai da Eufrase morreu, o comendador, né? Joaquim José Teixeira Leite, morreu. E essas duas meninas, tanto Eufrase quanto a Francisca, ficaram arrasadas. com a morte do pai e da mãe. E a gente percebe nas cartas que Eufrase trocou ao longo da vida que elas ficaram muito tocadas. Eufrase fala do Brasil um lugar onde ela não foi feliz. Muito baque, né? Muito trauma. E depois, no ano seguinte, em 1873, a avó, por parte de mãe dela, a avó do lado materno, a baroneta de Campo Belo, né? Da família Correio e Castro, que, por sinal, também se chamava Eufrase. Ela também morreu em 1873. Então, a gente pode dizer que nesses três anos seguidinhos, três anos seguidinhos, elas perdem mãe, pai, vó. Uma das avós, né? E ganham todo o dinheiro que era de direito delas, dessas famílias, né? Dessas pessoas que morreram de herança, passa pra elas. E é uma dinheirama, assim, olha, mas é muito dinheiro. Ela se tornou e se consolidou como mulher de negócio. Nesse retrato, nessa pintura do Carolus Durand, ela tinha 37 anos e é uma das grandes obras do museu. Ela fica lá ainda até na década de 20, quando ela volta pro Brasil e fica entre o Rio e Vassouras. Uma das grandes obras, das grandes coleções que ela traz de lá são as vestimentas e a coleção de indumentárias. Entre elas, a gente tem aqui esse casaco curto de saída do teatro. Dinheiro que a Eufrase acumulou ao final da vida, em 1930, quando ela morre, equivale a quase duas toneladas de ouro. Essa mulher sabia mexer com dinheiro. Ela aprendeu com o pai. Então a gente fala que uma das coisas interessantes sobre a vida da Eufrase é o pai dela. Por quê? Porque os irmãos do pai dela, os tios da Eufrase e os avós da Eufrase, eles tinham muito dinheiro empatado em quê? Em fazenda e em escravo. Isso é dinheiro empatado. Isso não é dinheiro líquido. Você não tem liquidez. Eu não posso pegar... Ah! Quero pegar esse dinheiro agora pra investir em alguma coisa. Não! Você tem que vender a fazenda. Você tem que vender os escravos. Isso é dinheiro empatado, tá? É riqueza? É riqueza. Pra caramba? Pra caramba. Mas não é um dinheiro que tem liquidez. O pai de Eufrase, como eu falei pra vocês que ele não tinha grandes fazendas. O pai de Eufrase tinha aquela chácara ali em vassouros que eu falei pra vocês, que é a casa da era, que é onde a Eufrase nasceu. Ele tinha poucos escravos, né? A gente acredita que teve um período na casa da era que havia ali por volta de seis escravos naquela casa que são escravos urbanos e escravos de domicílio. O irmão do Joaquim Zé Teixeira Leite, o barão de Vassouras, ele tinha mais de 150 escravos na fazenda Cachoeira Grande, tá? Então, se você for comparar, são poucos escravos. E o avô materno da Eufrase, o barão de Campo Belo, da família Correio e Castro, né? O laureano, ele tinha na fazenda do secretário 300 escravos. Então, o Joaquim Zé Teixeira Leite, ele não tinha muito dinheiro empatado em fazenda e escravo. Todo o dinheiro que o Joaquim Zé Teixeira Leite tinha, quase todo o dinheiro que ele tinha, era um dinheiro de alta liquidez, né? Um dinheiro de fácil movimentação. Porque são créditos a cobrar, é gente que te deve, você logo, logo vai conseguir cobrar esse dinheiro, o dinheiro vai vir pra você, é dinheiro depositado em contas de banco. E Eufrase a Teixeira Leite, quando os pais morrem, ela e a irmã se mudam pra Europa, né? Elas vão morar em Paris, elas abandonam a casa da era, a casa da era fica fechada, porque é um lugar que trazia sofrimento pra elas, elas lembravam do pai, lembravam da mãe, lembravam da avó, vassouras lembravam isso tudo, tudo isso que elas perderam. E elas se mudam pra Paris, porque Paris era a grande cidade da época, e elas moram décadas na Europa, tá gente? Moram décadas em Paris, e é em Paris que Eufrase a Teixeira Leite se torna uma grande investidora na Bolsa de Valores. Existe uma pesquisadora, também da área de economia, o nome dela é Mariana Ribeiro, ela tem um projeto chamado Quero Ser Eufrase, ela ensina mulheres a fazer investimento, a como investir, né? Por isso que o nome Quero Ser Eufrase, a como fazer dinheiro, que normalmente isso é um mercado ainda dominado muito por homens, né? O mercado de Bolsa de Valores, o mercado de investimentos, e aí ela tem esse projeto, procurem aí na internet, Quero Ser Eufrase, se vocês entrarem na Amazon. Ela até lançou um livro agora na Amazon, tá? Amazon.com. E a gente acredita que Eufrase a Teixeira Leite tenha sido uma das primeiras mulheres, se não a primeira, aí teria que haver mais pesquisa pra descobrir isso, mas uma das primeiras mulheres a entrar na Bolsa de Valores em Paris, né? E Eufrase a Teixeira Leite, quando ela morre, gente, ela tinha ações em quase 300 empresas ao redor do mundo todo, tá? Ela operava com oito moedas diferentes, ações em empresas de mineração, mineração belga, ela tinha ações de ferrovias, ela tinha ações de bancos ao redor do mundo também, ela investiu, ela também tinha ações no ramo do petróleo também, que tava crescendo, e o mais interessante dessa história toda é que Eufrase, quando ela morre, como ela não tinha herdeiros, né? Porque ela não teve filhos, ela deixa toda a herança dela pra instituições de caridade em Vassouras. Muita do que Vassouras tem, ainda hoje, e do que teve por muito tempo, se deve ao Eufrase a Teixeira Leite. Por exemplo, com o dinheiro que ela deixou, que ela legou pra Santa Casa de Misericórdia em Vassouras, foi criado um hospital, que era um hospital de ponta na época, que é o Hospital Eufrase a Teixeira Leite, que existe até hoje lá em Vassouras. Além disso, ela criou um colégio lá em Vassouras, né? A casa em que ela viveu, que é a Casa da Era, que ficou fechada por muito tempo, né? Por causa do testamento dela, ela pede no testamento dela, ela lega a casa pra uma, é... pras missionárias do Sagrado Coração de Jesus, que é uma irmandade, né? De freiras. Mas as missionárias fizeram um acordo com o Patrimônio Histórico, tá? O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pra criar um museu dentro daquela casa. E é hoje o Museu Casa da Era. Então, olha quanta coisa que Vassouras tem por causa da doação de Eufrase, porque Eufrase é do O. Então, é museu, hospital, escola. É por isso que o pessoal chama Eufrase da Teixeira Leite como a grande benemérita da cidade de Vassouras. Ela podia ser ainda mais famosa. Por exemplo, se vocês pegam a cidade de Viena, na Áustria, a Imperatriz Sisse, a mulher tá em todas. Ela é muito famosa. Sisse já teve... é... filme. Qualquer loja que você vai em Viena, qualquer umazinha que vem de coisa de Budiganga pra turista, tem sempre coisas relacionadas à Sisse. Por exemplo, é muito famoso o fato de que ela usava umas estrelas no cabelo. Essas estrelas são vendidas em tudo quanto é loja que você possa imaginar. Sabe ímã de geladeira com a cara da Sisse? Ou com o vestido da Sisse? Ou uma estrelinha da Sisse? Vende em tudo quanto é loja. Cartão postal? Sobre Sisse? Tudo quanto é loja. A história dela é conhecida. E assim, a história do Império Austro-Húngaro é conhecida, né? A história de Viena é conhecida. Então eu acho, acho mesmo que a Eufrazia Teixeira Leite, pelo menos na cidade de Vassoura, ela pode se transformar numa Sisse. E diferente da Sisse, né? A Eufrazia Teixeira Leite deixou todo o dinheiro dela pra cidade de Vassouras. Então realmente podia ser mais conhecida. Todos os vassourenses deveriam conhecer quem foi a Eufrazia Teixeira Leite. E não só a Eufrazia Teixeira Leite, não é só pra conhecer, pra bater palma. Ai, que lindo a Eufrazia. Ai, que lindo o seu pai. O Joaquim José. Ai, que lindo o seu avô. O Barão de Campo Belo. Ai, que legal que você doou tudo que você tinha pra gente. É, doou tudo porque ela não tinha filho, né, gente? Que se tivesse filho não tinha doado. Pô, são as circunstâncias da vida, tá? Que fazem isso. Assim, temos heróis? Temos heróis. Mas vamos matizar, vamos entender as coisas, vamos entender a história das pessoas, né? Vamos relativizar. O que eu tô querendo dizer é que deve conhecer Eufrásia e deve conhecer tudo que fez com que Eufrásia seja Eufrásia. Então, que conheça a história da estrada da polícia que foi aberta ali, que conheça a história dos escravos, tá? Que conheça a história da rebelião de escravos que teve na região do Vale do Paraíba Fluminense, que conheça todos esses familiares que foram, foram sim escravocratas. A família da Eufrásia Teixeira Leite é uma família de defensores da escravidão. Podre! Mas é verdade. A região do Vale do Paraíba Fluminense é uma região como eram de cafeicultores, de fazendas, de café, de fazendas, com cheias de escravos, 300 escravos que eu falei pra vocês, 150 escravos. Ela é uma região que teve muita gente que defendia a escravidão com unhas e dentes. A família da Eufrásia tá aí, ó, cheia de gente que defendeu a escravidão. Faça com que Eufrásia seja conhecida. Mas isso tudo significa saber todo por trás que existe a Eufrásia, né? As glórias e as vergonhas da história do nosso país, né? Vamos fazer Eufrásia ser conhecida, vamos fazer a história do Brasil como um todo ser conhecida. As glórias e as vergonhas. Porque o que não falta na história do nosso país são vergonhas. Gente, eu vou continuar falando sobre a Eufrásia em outros vídeos porque, assim, eu tenho que apresentar meu livro pra vocês, tá? E ao apresentar meu livro, eu apresento pra vocês o romance dela com o Joaquim Nabuco. Que olha só que coisa interessante, eu falei pra vocês que a família da Eufrásia é uma família de escravocratas, gente que defende a escravidão e ela foi noiva por muito tempo de um dos maiores abolicionistas desse país, de uma das pessoas que mais lutaram pelo fim da escravidão nesse país. Bom, voltem sempre, cadê o like no canal? Vocês viram que agora nós temos vinheta, nós temos uma linda vinheta do nosso canal aí. Cadê o like? Cadê a inscrição? Brevemente teremos mais vídeos, vocês vão ver romance, amor, empolgação.